Olá, um dia lindo pra você. No vídeo de hoje eu venho dividir algumas florações e essa daqui maravilhosa com perfume muito gostoso. É a primeira floração dela aqui comigo. Gente, a cor dela é mais forte do que tá mostrando aqui agora. Tá bem nublado. Deixa eu mostrar um todo aqui dela. Ela tá nessa bolacha aqui de madeira. Vou mostrar a identificação dela. Ela é bem bonita mesmo. Tô encantada em ver essa floração. O perfume, como eu falei, então, muito, muito gostoso mesmo. Forte e bem gostoso. Olha aqui a identificação dela. Ela veio bem pequenininha pra mim, gente. Bem pequena mesmo. Então, aquela questão de adaptar, de ficar adulta. Aí ela demorou bastante pra florescer aqui. E essa grata surpresa, que eu tô apaixonada. Tanto por beleza, como por perfume também. Olha aqui o verso dela. Ela tá aqui nessa bolacha de madeira. Tá bem enraizada. E olha aqui. Olha aqui o verso dessa menina. E aqui pra mostrar ela mais no alto. Pra mostrar bem os detalhes dela aí. Olha que labelo, gente. A cor dentro vai funilando aqui, ó. Essa parte aí dentro vai ficando mais escura. É como eu falei. A cor dela é bem mais forte do que tá mostrando aqui agora. É mais bonita ainda. Olha aí que perfeição. Vou mostrar de ladinho pra vocês verem o labelo aqui. Tá bem nublado, ventando bastante. O solzinho agora tá querendo aparecer. Uma outra perfumada. Aqui tem um labelo bem marcante. Olha aí como é que é o labelo dela. Fica meio que emborpadinho, olha. Bem bonita também. Ela tá sendo cultivada nesse cachepó de madeira. Tá bem enraizada. Ela é acoplada. Ali naquele tronco. Mais brotos. Vindo por aí. E o vídeo de hoje vai ser de meninas perfumadas. Olha assim. De ladinho. Que perfeição. Aqui a gente tá ventando muito. Vocês estão vendo a zoadinha do mensageiro do vento? Muito vento mesmo aqui. Essa aqui, ela sempre aparece nos vídeos. Ela sempre flora em muito. Esse cachepo aqui já tá passando a floração. Já tem um bom tempo. Ela vai desbotando. Já tem um bom tempo. Ela tá aberta. E esse aqui já tá mais... Tem pouco tempo. Ela abriu, não tem muito. Então ela tá com a cor mais forte. Olha aí. É uma outra que é muito perfumada. E tem uma cor azulada muito bonita. Olha aí. Ela sempre vem, gente, com um buquê enorme de flores. É maravilhosa essa planta. Ela tem um brilho. Ela tá aqui no alto. Ela é bem pesada porque o vegetal dela é grande, ó. As folhas enormes eu não vou tá pegando ela pra colocar embaixo. Mas aqui tá dando pra vocês verem direitinho. Olha o sol agora batendo nela. Que linda. sozinho. Ela agora recebendo o solzinho. Espero que agora esteja dando pra vocês verem que o sol tá batendo no meu olho. A cor real dela, mas eu tô achando que não. Porque ela tem uma cor bem forte. E nesse horário o sol nesse horário aqui umas 10 horas com o solzinho batendo nela o perfume dela fica mais forte. A cor dela é mais ou menos do lado direito. Aliás, do lado esquerdo. Embaixo do labelo mais ou menos. Mais forte. Pessoal, eu conheço esse grande vento que tá tendo aqui. Ventando bastante. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like. Que é muito importante pro canal você deixar o seu joinha. mais pessoas vai estar conhecendo o canal Recando das Orquídeas. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de vídeo. Olha, gente, aqui como ela tá bem brilhando. Não sei se vai dar pra vocês verem. O sol batendo. Ela brilha. Parece que tem uma purpurina nela. Ela é perfeita. Então, compartilhe. Se inscreva se você não for inscrito. E até o nosso próximo encontro. Beijos, pessoal. Tchau. 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 Tchau.